Rapaziada, é com grande orgulho e uma enorme honra que, venho informar, será lançado no próximo sábado, às 9 horas da manhã em Portugal, o videoclipo oficial da música Eterno Capitão Manuel Fernandes, feita pela Rapaziada 1906, em homenagem ao nosso eterno ídolo, que lamentavelmente nos deixou durante este ano, mas que ficará com o seu nome e os seus golos, marcados com a sagrada camisola, gravado nas memórias e nos corações de todos os esportinguistas para a eternidade. Por mera coincidência, calhou termos projetado o lançamento da música para esta semana, a mesma em que os porcos da Federação Portuguesa de Futebol não tiveram o mínimo pingue de dignidade, ao nem sequer mencionar o seu nome, numa gala de suposta celebração do futebol português. Mas as histórias de injustiça por parte dessa corja, relacionadas com o Eterno Capitão, já vêm de longe, e devemos sempre relembrar o ano de 1986, no qual o melhor marcador do campeonato português com 30 golos, inacreditavelmente, não foi selecionado sequer para o Mundial disputado no México. Mas sobre essa entidade não me vou largar mais, até porque para os seguidores da Rapaziada 1906, já sabem bem qual é a minha opinião sobre esse bando e sobre a seleção desse antro de rabolhos, que deveriam ter vergonha em denominá-la de portuguesa. Sou Sporting e mais nada, e aqui falo a título pessoal. O importante é celebrarmos o Eterno Capitão, que se manterá para sempre vivo na nossa página, nas nossas mentes e nosso coração, e agora também na voz de todos os Sportinguistas, com esta música, que foi escrita imediatamente na semana seguinte à sua triste partida, mas que achámos por bem respeitar um tempo de luto, e adiarmos o seu lançamento para este momento mais apropriado. O videoclipo estará disponível previamente na sexta-feira, exclusivamente para assinantes de qualquer uma das plataformas da Rapaziada 1906, e posteriormente, no sábado, às 9 horas da manhã, será o lançamento mundial para todos os Sportinguistas. Esperamos que gostem da música e partilhem para que o nome do Eterno Capitão continue a soar bem alto e eternamente na alma Sporting. Manuel Fernandes, sempre presente.